No curso entre Nazaré e os montes da Judéia, Maria ponderou as palavras do anjo. Isabel, grávida de seu primeiro filho, parecia repetir as mesmas palavras do anjo Gabriel quando disse a Maria, Bendita és entre as mulheres. A resposta de Maria foi direta. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esta foi a resposta de Maria ao presente dado por Deus. Foi a Deus nas alturas, o amor e a paz, o reino. Reina! Foi a Deus nas alturas, o amor e a paz, o reino. Foi a Deus nas alturas, o amor e a paz, o reino. Maravilhoso Jesus nasceu, no mundo todo bem. O Deus de Deus, meu irmão, eu, acho que não pode me vencer. Vou, que alegria, a alegria, a alegria, e com os anjos do céu eu vou cantar. Foi a Deus nas alturas, o reino. Foi a Deus nas alturas, o amor e a paz, o reino. Reina! Foi a Deus nas alturas, o amor e a paz, o reino. Reina! 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 Vai-lhe agora Vai-lhe agora Senhor, eu me vou dar É Cristo meu nome Meu amor Vai-lhe agora Vai-lhe agora Senhor, eu me vou dar Ação O amor e a paz Glória a Deus O amor e a paz Glória a Deus Glória a Deus Amém.